E aí pessoal, beleza? E quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Vampiro vs Lobisomem, entendeu? Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva no canal caso você seja novo Lembrando que eu tô postando vídeo todos os dias e é muito importante que, olha, você pegue e ative a notificação pra tá recebendo os vídeozão, tá bom? É muito, muito importante mesmo, gente Mas é o seguinte, olha, antes de qualquer coisa, se você não assistiu o último episódio aqui da nossa série, tá aparecendo aqui em cima um cardzinho, tá bom? Onde eu e o Stanzinho, a gente enfrentou o filho do Drácula O Stanzinho até me contou uma coisinha que eu falei, caraca, é verdade, mano Que, no caso, a gente enfrentou o Alucard, né Stanzinho? Alucard Sim, Alucard E, cadê? Eu tenho um... Aqui, eu tenho uma placa aqui, ó Alucard, galera, depois que eu fui perceber que o Stanzinho me falou, é Drácula ao contrário Então, vamos lá, Alucard Olha isso aqui, ó, que é Drácula Ó, vou colocar até aí embaixo aqui pra vocês verem, ó Drá... Só que, obviamente, que tem um acento que tem no A ali do Drácula, né? Mas, olha isso, é muito louco, velho Que zica, mano O meu filho vai chamar assim, então, ó Meu nome, meu nome é Paulo O meu filho vai chamar assim, calma aí A-L-U-A-P Alu-A-P Alu-A-P Aqui, ó Eu acho que esse nome seria bem diferente de Alu-A-P, hein? É, meu parceiro Exatamente, velho, Alu-A-P aqui, meu parceiro O do Stanz ia ficar como? E... peraí Ah, ia ficar muito sem Peraí, Stanz ia ficar na... Peraí, ia ficar... Nats 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 Se ia ficar... Nats Sei lá, nem sei se é assim que se fala Dá o nome de menina, Nats É, seria uma garota do Stanz, né? Legal, legal, velho Olha, aliás, comenta aqui embaixo, galera Como que ficaria o seu nome Ao contrário que eu acho que é bacana, entendeu? Mas é o seguinte, Stanzinho Hoje a gente ainda vai continuar envolvendo com vampiros O que você tá mandando? Sei lá, boa pergunta O que é Stanzinho? Eu tô com o One Weakness Eu tô com o Minefading também Ah, isso aí é vampirismo agudo, que chama É quando você é vampiro muito velho Pode ser, pode ser Esse novo mod do vampiro que eu virei O vampiro é bem mugadinho Como que você virou vampiro com esse novo mod? É, aqui na verdade o mod do... O mod do Wolfman, entendeu? Tá, eu não entendi não, gente Mas é o seguinte, olha Hoje a gente vai continuar mexendo com esses vampiros Porque eu descobri, Stanz, uma vila Onde tem um castelo Que seria, entre aspas, que... Tem o castelo do Dráculo Que é o castelo bolado, né? E tem esse outro castelinho Que são novos vampiros, Stanz Só que são villages Villages com poder de vampiro Caraca, mas... Como assim? É... O villager com poder de vampiro? Exatamente E tipo assim Eu não consigo matar um villager daquele Tipo, eu fico assim, ó Três mil anos matando assim E eu não consigo Caraca É, aham Eu fui testar no outro mapa E o único jeito de conseguir ganhar deles É você sendo um... Um hunter, né? Que no caso é um caçador de vampiro Do outro mod, entendeu? Porque parece que tem uma besta E esses carinha aí Tem... Tem poder de conseguir jogar fogo E queima eles, entendeu? Eu tentei até jogar fogo neles Mas eles são imortais E Stanzinho Mano Eu não sei como que a gente vai fazer Pra ganhar deles Mas eu tenho que lá Mostrar pros inscritos aqui Porque eu achei muito interessante E eles usam roupa tipo a tua Assim, Stanzinho Eu acho que a tua roupa assim É do Vampiro Supremo, né? Mas eles usam umas roupas Mais ou menos assim E também tem village Que é mulher e que é vampira Pra você ter ideia Então... Caraca, que zica Realmente Eu não estava mentindo Naquele negócio da esposa do Drácula Então realmente tem Mas Stanzinho Você aí que tem a coordenada Que eu tinha mandado pro Stanz Dá o TP lá Dá o TP rápido Eita Ai, calma aí A gente vai ter que ficar Esperar ficar de noite, Stanz Mas ó, calma É porque é o seguinte Os vampiros lá Só vão aparecer Se ficar de... De noite Porque eles... Eles viram fumaça, Didi Entendeu? Aí eles vão lá e... Onde está aonde estava? Hã? No... No castelo do Drácula Ah, falando nisso, galera Eu acabei morrendo E perdi o meu poder De... De Drácula Entendeu? E no caso... Do Drácula não De virar vampiro Faltava acho que... Ah, eu posso matar esse trouxa Que tá aqui? Não, calma aí A gente vai matar junto A gente vai matar junto Talvez no próximo episódio Talvez no outro Eu não sei Mas é o seguinte Olha, Stanz Você vai pegar seu poder de volta Porque o último episódio De nossa série A gente vai fazer uma luta Você naquela forma bolada E eu na minha forma bolada Entendeu? Quero ver, hein? Quero ver É, a gente vai fazer A gente vai fazer Olha, a gente vai mudar o TP aí Como se eu ficaria longe Tá, tá Já pode dar TP aqui Já vou preparar aqui Barra TP Stanz Na hora que você estiver aí Você me fala Já tô aqui, meu parceiro Já tá aí 1, 2, 3 E pum TP aqui no Stanz Oh, olha que vila mais louca Stanzinho Que ela é Mó ajeitadinha, né? Olha isso aqui Tem uma subidinha aqui Entendeu? E se liga que aqui da frente Dá pra ver o castelo Calma aí Deixa eu pular aqui, meu parceiro Pula pra cá Olha lá o castelo, Stanz Olha lá Que da hora Eu gosto dessa vila Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Por que ele tá pegando fogo ali, velho? Boa pergunta Não fui eu, viu? Não fui eu Olha, tem caçador ali embaixo também Só que é do Do outro mod Calma aí Deixa eu virar aqui O lobisomem Supremo Da morte de mortismo Supremo Pula Eita Morri, galera É, morri, morri É isso, Stanzinho Pode ser que eu não tenha medido Minhas forças aqui Do pulo do lobisomem Entendeu? Tive uma ideia Tive uma ideia Preciso de bloco Você tem bloco com você E eu Não tenho Esqueci de pegar Então eu pego Eu pego aqui rápido Se liga, meu parceiro Stanz Se eu conseguir fazer essa manobra aqui Muito arriscada A galera tem que deixar like, tá? Só tô falando isso Só diga isso Só diga isso E se você errar Você Não vou deixar o like, é isso? Não, não Deixa o like de qualquer jeito Não tem a outra opção Calma aí Eu tenho que pegar um impulso Um, dois, três E Vai Uh Não Consegui Moleque Feito aqui, meu parceiro É minha época de Sky Wars Estanzinho Tá vendo aí, ó Serviu Serviu aqui, ó Dá um pulinho aqui Deixa eu só salvar essa coisa aqui Por mais que eu seja um lobisomem, né? Eu sou um lobisomem do bem Calma, calma, calma Nossa, o village aqui, Stanz Ah, tem lava aqui, velho Por isso que tá a coisa Tampei a lava Stanz, tem um village aqui Cagou pra mim Que eu tô de lobisomem Ele simplesmente tá dormindo De cabeça pra baixo Dá até pequenininho pra você ver Peraí, peraí Que eu tive que reabrir o jogo Nossa, o outro também Olha o narizão dele ali Cagou pra mim, Stanz Cagou, cagou Simplesmente falou Caguei pra você E é isso Seu lobisomem De bosta Ele falou isso pra mim É, pensamento dele Li o pensamento dele Mas Stanz, tô chegando aqui já Meu parceiro Eu tava dando uma olhada E... Ah lá Tô vendo Tô vendo os vampiros Tô vendo os vampiros, Stanz Olha isso aqui Aí ganhou dele Mano, peraí Eu tô chegando Eu quero ver também Mano, são muito diferentes, mano Eles são uns villains mesmo Muito loucos Cabulosos Com os dentão, mano Caraca, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu acho que eles mataram Algum odeão, hein Olha isso aqui, velho Dá uma subidinha aqui, galera Olha aqui, Stanzinho Os villagers Caraca, que diferente E aí, meus subordinados Qual é aqui? É, cadê você? Tô aqui Tô de... Será que eles me atacam? Não sei Oh, eles têm dentinho Que zica Sim, velho Olha a cara deles aqui Nossa, nossa, nossa Tem a fêmea aqui Encontrei a mulher É, eu sei, né Ai, tô namorada, Stanz Tô namorada Você tá louco? Com esse narigão desse aí Meu Deus do céu Mano, mas se liga, galera O teste que eu quero mostrar pra vocês É que os bichos Eles simplesmente não morrem A mulher é a junção de dois amigos nossos Caraca Não, nem fala Porque depois você fica bravo comigo, tá? É o seguinte Olha, olha isso aqui, Stanzinho Eu na minha força de lobisomem Eu não consigo matar esses villagers, mano Basicamente Ah, boa sorte, Paulino Eu vou tocar um dedo nesses villagers São meus parceiros Olha isso aqui Toma Combado aqui, meu parceiro Ih, não morre, não morre, ó Eu tô aqui de lobisomem supremo Eu posso até É, então É, galera É, podemos ver aqui Que tem uma falha E o lobisomem aqui Ele, o vampiro Ele morre Mas com muito sacrifício Vocês viram que o bichão É tanque demais, meu parceiro Mostra o seguinte, Stanzinho Foi eu que deu um tapa nele Foi eu que deu um tapa nele Ele morreu Tá bom Seguinte, Stanzinho Olha, o desafio nosso aqui agora Vai ser dominar Esse castelo aqui Porque eu quero me mudar Já que o Drácula tem um castelo Por que esse aqui não pode ser O nosso castelo então, né, meu parceiro? Então, invasão ao castelo Bora, Stanzinho Arregaça tudo Arregaça tudo, meu parceiro Vem no combo Vem no combo Vem no combo, meu parceiro Aqui, ó Põe só um tapa na cabeça dela Calma aí, calma aí Toma aí, calma aí Ó, se liga, se liga, se liga Minha época aqui do Sky Wars também Foi, meu parceiro Foi, foi, foi Cadê, cadê, cadê Esse aqui agora É ela essa aqui Essa aqui é ela Calma, calma, calma Como que você tá matando tão rápido? É que eu sou Zika, meu parceiro Calma aí, cadê, cadê, cadê Cadê ela, outro, cadê, outro Ah, você tá... Vale, pronto Como que você tá matando? É, meu parceiro Aqui é o Drácula Supremo Da Supremacia Supremosa Ah, deve ser porque Você é vampiro também Você mata rápido, velho Ou sei lá Eu sou Drácula Drácula tá bom, viu Tá bom É, meu parceiro Eu acho que não é dominou, Stanzinho GG Acabou? Acabou Eu acho que era... Acabou o caramba aqui Acabei de ver um otário Aqui em cima aqui Calma aí Um otário aqui, ó Deixa comigo Esse que eu pego Esse que eu pego O Pauline cagou tudo no castelo, cara Ele mal começou com essas táticas dele Diz que é orde aí Eu acho que... Tá bom Tem que ser ligeiro aqui E só no PVP, ó Só no combinho, só no combinho Jogando pro lado Jogando pro outro Jogando pro lado Jogando pro outro Opa, combado, combado, combado Vai, morre, filho Morre, tá é O Pauline tá pouco Nossa, eu tô desistindo aqui O bom que eles... Tá na raiva, tá na raiva O bom que eles não... Tipo assim, eles me batem Mas... Sei lá por que eles não tão me batendo aqui, né Eu acho que é Porque eles têm que respeitar aqui o lobisomem alfa Que eu quero invadir E pegar esse castelo aqui pra gente, meu parceiro Porque, ó Vai ser da hora, Stanzi Imagina a gente fazendo Uma luta entre castelos Tipo o Dutra É, se bem que é longe pra caramba do Drácula, né Então não faz sentido Mas... A gente tem um castelo também Isso que importa Caraca, ele não morre, velho Stanzi Cadê ele? Deixa eu dar um tapa nele Não, 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 não Minha honra, minha honra Minha honra Vou ativar meu modo bolado aqui Nossa, filho da mãe Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah Ah, eu não consigo pegar bloco na mão Que eu ia tampar, mas... Não sei não onde ele tá Não sei Felizmente que eu não sei Barra, TP Ó, TP não vale TP não vale Ah, agora não vale Não dá TP, então, teu otário Dá TP aqui, tá? Pronto Eu odeio você Eu odeio você Mano, como que você consegue matar ele tão rápido? Sai, sai Sai, sai, filha da mãe Como que você não tá imortal isso também, Stanzinho? Pera aí, que vampiro que é esse aqui? Sai fora, velho Eu vou virar outro lobisomem também Caguei pra você Olha isso, você não morre Eu sou imortífero, me respeite, rapaz Não, caguei pra você ser imortífero aqui, meu parceiro Você não tá utilizando usos de... De comandos inválidos É isso Comandos o que, velho? Comando de imortalidade Ah, até porque tem isso no Minecraft, né, Stanzinho? Caraca, velho Pera aí, você ficou muito opi, mano Eu tô imortal por quê? Não tô sabendo Caraca, velho Eu não tô entendendo isso aqui, não, galera Eu tô me sentindo triste aqui, meu parceiro Ainda bem que esse não é o verdadeiro poder do... Ainda bem que esse aqui não é o verdadeiro poder do Stanz E o verdadeiro do Stanz é aquele fortão lá Que vai enfrentar esse fortão meu Agora mudei, mudei, mudei Agora é outro... Caguei, caguei, caguei Não ligo, não ligo, não ligo Caguei, caguei, caguei Não ligo, não ligo Vem cá Ah, é verdade Ah, peraí, peraí Eu já vou levar minhas coisas pra aí, meu parceiro Calma aí, ó Vou quebrar a camicha Quebrei a camicha Nossa, Stanz Não tem como você dar uma força aqui? Não, na moral Eu sinto muito, mas meu inventário é cheio de... De glory, viu? Ah... Velho Isso tudo pra não ajudar, tá vendo, né, galera? Tá bom, tá bom Tô colando Vou levar mais a comida aqui O que mais que eu posso levar? Não, mas você pensa em tocar no meu sanguinho Que eu dar uma cara, viu? Teu sanguinho Nem tem sanguinho aqui, meu parceiro Tá, é... Ou, de resto, eu acho que não... Ah, qualquer coisa eu volto aqui também, né, mano? Tem isso, né, Sam? Qualquer coisa a gente... Vou levar carvão Porque carvão é importante Caguei aqui, né? Ah, mas se você não quer a crosta Pega a crosta pra mim Não tem que somar Tá, pode levar essa bosta Eu não quero... Opa, minha picareta aqui de diamante eu quero A crosta pode ficar Diamante também Diamante também, óbvio Esse me disse, sei lá, das quantas aqui também Que isso aqui é útil pra caramba Aliás, você... O que você tá? Fala comigo Você tá invisível, velho Você tá invisível, velho Como que você tá com esses poderes, mano? Ah, galera, peraí Eu tô me sentindo triste aqui De verdade mesmo, assim, sabe? Tô me sentindo... Triste De novo Vou levar isso aqui Que isso aqui é útil pra caramba É, de resto Outra picareta aqui que a gente tinha Nossa, o Paulo já ia deixando 26 iron, cara Olha que pilando Ah, porque eu já tinha pegado outro aqui Eu não tinha visto Fala o seguinte Dá até pelar Depois a gente busca, tá bom? Eu acho que é melhor Deixa eu virar lobisomem Colante, pega aí Nossa, esse tanzinho Vai sumir tudo Deixa eu pegar aqui o máximo que eu conseguir Vai Peguei o máximo Vou jogar o quê? Cogumelo fora Essa arminha aqui Que eu nem sei pra que vai servir Joga isso aqui fora Isso aqui também Ah, tá tudo bem Depois do resto a gente pega Barra TP E o tanzinho da galera Cheguemos Vai pra cá Vamos pra cá Foi Bacana, valeu O que foi? Eu não tô conseguindo dar o pulo ou mais Tá fraco, hein? Peraí, o que que tá acontecendo com o vídeo aqui, galera? Eu não tô entendendo isso, não Vai, trouxa Fica usando cevageria Eu acho que é pouco Calma aí Essa é a zonra dos lobisomem Mano, minha cevageria tá no máximo, véi Vai, cevageria às vezes vai tão bom Ah, meu poder que não tava ativado Era por isso que eu perdi isso Certeza que é isso Certeza Certeza Eu aposto o que você quiser que era isso aqui, meu parceiro Mas tudo bem, vamos lá Tô subindo Não quero mais brinhar com você também Mano, mas... Pior que eu tô ruim das pernas aqui Peraí, isso aqui é outro vampiro Outro vampiro aqui está Pilatra Mata ele, mata ele Pilatra, pilatra Ó, deixa eu ter... Ele... Ele bugou minha tela Bacana Bacana Zica, boa Boa Não, faz o seguinte Me mata Me mata aí Por favor Mano, dá até pra mim e mata, véi Vamos ver se eu vou desbugar Porque... Minha tela fica azul assim Cinza, sei lá que cor é essa aqui E... Já era Ah, legal Eu te bato e a minha tela buga também Legal, galera Beleza Então é isso, olha O vídeo vai finalizar por aqui Mas a gente conseguiu a nova moradia Agora a gente dominou castelos Dos villages Que tem poderes de vampiros Meu parceiro Agora a gente é realmente O lobisomem que tem Que é digno de se tornar Realmente o alfa supremo Dessa parada aqui, tá? Então lembrando A gente vai fazer a luta ainda Do Stanzinho No modo demoníaco dele lá E no modo meu É... Besto, entendeu? Que é essa Modo fortão meu E... Vai ser uma parada da hora, tá bom? Gente, mas é o seguinte Se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Caso você seja novo Um forte abraço E é nóis Falou e tchau 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 Tchau